Procurando um lugar para gravar Aqui está calor demais Achei essa grutinha aqui Vai ser aqui mesmo Fala pessoal do canal Voando Comigo Rômulo falando Hoje eu estou aqui para um vídeo Estou aqui na fazenda Arrumei esse cenário aqui Para poder gravar Porque está muito sol Muito calor aqui fora Então aqui é um lugar mais fresquinho É como se fosse uma gruta Então eu vou fazer o vídeo daqui hoje O vídeo é mais explicativo Eu vou falar sobre O lançamento de um helicóptero novo Que a Hill Helicopters Está lançando para o mundo É uma empresa inglesa E eles estão lançando O helicóptero chamado HX-50 Bom pessoal Então vamos lá para os dados técnicos Dessa aeronave É um HX-50 O nome da aeronave Fabricada pela Hill Helicopters O fundador dessa empresa É o Jason Hill Ele é o responsável Pela criação desse helicóptero Tem 30 anos que ele está trabalhando Nesse projeto E nos últimos 8 anos A empresa dele está focada Somente na criação desse helicóptero E agora eles estão na fase final Desse projeto Tá bom Então vamos lá É uma aeronave a turbina Leve Feita de material composto E ela é tripa Ou seja Tem 3 passos Diferente do 66 Tem 2 passos O peso máximo De decolagem dela 1650 kg E ela tem uma carga útil De 800 kg O que significa isso Carga útil 800 kg você pode colocar na aeronave Contando combustível Passageiro Bagagem Isso aí Significa que com tanque cheio Você consegue Colocar 5 pessoas de 98 kg Dentro do helicóptero Não significa que vá decolar com esse peso Porque depende de temperatura Pressão atmosférica Entre outros fatores Mas a aeronave suporta 98 kg Aproximadamente por assento Isso com tanque cheio Tá É excelente É muito bom A autonomia É o que mais me chamou atenção Nesse helicóptero O Jason Hill Ele está prometendo Uma autonomia É de 5 horas É Isso mesmo Para um helicóptero 5 horas de autonomia Pessoal É muita coisa É muita coisa Geralmente é no máximo 3 horas 3 horas e meia Com o tanque auxiliar Mas 5 horas é muito Mas ele está prometendo Que esse helicóptero Vai fazer 5 horas de voo E como vai ser Esse regime Aí de 5 horas de voo A 110 nós Ela vai fazer 5 horas de voo A 140 nós Que é a velocidade De cruzeiro Dessa aeronave Ela vai fazer 3 horas e meia Tá Então o piloto Vai poder Escolher ali Se ele vai querer Voar no regime De 5 horas de voo Ou de 3 horas e meia 3 horas e meia Você vai voar mais veloz Vai consumir mais 3 5 horas Você vai voar Um pouco mais lento Mas vai consumir Menos combustível O tanque Vai ter aproximadamente 440 litros Tá Eu falo aproximadamente Porque como é um projeto Eles ainda não Não bateram o martelo Não definiram Mas é 440 litros Em torno disso Tá bom O bagageiro também Ainda não está muito claro A questão do bagageiro Mas creio que seja Um bagageiro grande Porque é uma aeronave Que suporta bastante peso Motor Pessoal Vamos falar do motor Dessa aeronave O motor dele Chama-se GT50 É um motor novo Também Tá A fábrica está Produzindo tudo Motor Pá O material do helicóptero Tudo Eles que estão fazendo Então vai ser um conceito Um novo conceito Tá Vai ser um helicóptero Totalmente novo Tá bom Então esse é um motor GT50 De 500 cavalos PMC dele Que é a potência máxima contínua São 400 HP Tá Contínuo 440 por 5 minutos E 500 HP por 30 segundos Pra quem não entende gente 500 HP Por 30 segundos No helicóptero Pra decolagem É excelente É muita potência Tá 30 segundos Você consegue fazer a decolagem Do helicóptero Tranquilamente E você pode usar Esses 500 HP Né O 66 Fica limitado ali A 270 Pra decolagem Então assim Fantástico Fantástica a potência Desse helicóptero E o preço pessoal Desse helicóptero Money Quanto vai custar Essa máquina Inicialmente 495 mil euros Tá Mas eles estão com um plano Pra Pros 100 primeiros Que comprarem Esse helicóptero Né Ou seja Apostarem nesse projeto E como eu disse Ainda é um projeto Ele ainda não saiu do papel 295 mil euros Tá Então pra você Transferir isso aí Pra real Você faz a conta Quanto que tá o euro hoje Né Nós estamos em 2020 Setembro de 2020 Quanto vai custar Essa máquina Tá Então assim É uma aposta Né Se a pessoa Comprar uma máquina Dessa É uma aposta Eles estão prometendo Entregar até 2023 Esse helicóptero E Como eu disse Ainda é experimental Mas Se Essa máquina Dê certo Vai ser um helicóptero Fantástico E algumas peculiaridades Também dessa máquina É O coletivo dela Né Que é o Aquele lateral Pra quem não conhece Parece aquele freio de mão Sobe e desce o helicóptero Né Coletivo de potência Ali da máquina Ele não é convencional Ele vai ser parecido Com uma manete de avião Né Você vai controlar Com o dedo Assim pra frente E pra trás Como se fosse Uma manete de avião Tá Então assim É revolucionário É Os instrumentos GPS Instrumentos de voo Tudo digital Com a tecnologia De última geração Né Toda embarcada Muita gente Tem muito receio Com relação a isso Né Muita tecnologia Muito eletrônico Pra poder dar problema É Enfim Cada um tem uma opinião Eu já Eu já gosto Né De muita tecnologia Embarcada Eu sou dessa opinião Mas Cada um tem uma opinião Outra coisa também Essa aeronave Ela é Ela tem rodinhas Né São três rodas Eles estão pensando Num projeto Pra poder fazer Com skis também Mas Creio que Vai ser apenas Com roda Tá Escamoteável Ou seja Você decolou Você recolhe a roda Né Igual um avião E voa Normalmente Quando for pra pousar Você coloca A rodinha novamente É Com o toque De um botão Outra coisa também Que tem nessa máquina Pelo aplicativo Você vai conseguir Controlar A máquina No hangar Vou dar um exemplo Você vai Você quer colocar A máquina Pra fora do hangar Pelo aplicativo Você controla O helicóptero O movimento De ir pra frente E pra trás É uma opção Que você tem também Nesta máquina Eu vou continuar Acompanhando Esse desenvolvimento Desse helicóptero Eles tem marcado Vários meetings Né No zoom E eu tenho participado De algumas reuniões Com Esse pessoal Da Rio Helicópteros Então O que eu tiver De informação Eu vou Eu vou tentar Passar pra vocês Aqui No canal Nós vamos voltar Aqui com outros vídeos Pra mostrar pra vocês Outras informações Passar mais novidades Tá bom? Com relação A esse helicóptero Espero que tenham gostado Tenham curtido o vídeo Tá? Fiquem com Deus Fui! Tchau! 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 Tchau!